Música Hello, hello! Estamos ao vivo, agora sim, deu um bug no áudio, mas agora deu certo. Live número 16. Gente, eu nem acredito que eu já fiz 16 aulas de piano aqui no YouTube. Bom, pra você que não me conhece, eu sou o professor Azaf Ramos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou professor de piano há mais de 10 anos e aqui no YouTube eu ensino umas coisinhas aí de piano que eu aprendi ao longo desses 10 anos. E hoje nós vamos aprender o que? Nós vamos aprender arabesque do Borg Miller. Vamos lá? Bom, gente... Não sei se vocês viram, essa semana teve várias postagens muito legais no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você está perdendo conteúdo preciosíssimo, porque... Ó, vai lá e me segue no Instagram. Eu postei muita dica, eu postei uns memes engraçados também, mas olha, muito conteúdo bom, viu? Então, se você quer aprender mais sobre o Instagram, quer acompanhar minha rotina durante a semana, receber mais dicas... Porque aqui no YouTube nós temos live duas vezes na semana, meio-dia, na terça e na sexta. Mas no Instagram o conteúdo é diário, tá? Então, quem não está me seguindo no Instagram está perdendo. Bom, vamos lá, gente. Qual que é a música de hoje? Arabesque do Borg Miller. Luan comentou, estava sem som, kkkk. Pois é, Luan. Não sei nem para me avisar, Luan, mas agora... Agora vai dar certo. Gente, ó... Quem está me assistindo aqui no Instagram e quiser vir para o YouTube... No YouTube eu vou mostrar aqui, ó, o piano. Eu vou mostrar a partitura. Então, às vezes, quem está no Instagram não vai entender direito o que eu estou fazendo. Mas, né, vocês fiquem à vontade aí para eu querer assistir no Instagram se quiser. Hoje... Gente, estou enrolando hoje, pelo amor de Deus. Hoje nós vamos aprender Arabesque do Borg Miller, que é esta musiquinha aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou tocar... E aí é o seguinte. Essa música... Eu vou tocar e vocês vão pensar assim... Meu Deus, professor, não vou conseguir tocar essa música. Você vai conseguir. Essa música, ela parece difícil, mas ela é fácil. Mas ela é fácil se você estudar direito, corretamente. Então, nessa live de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vão estudar direitinho para essa música ficar legal, tá? Primeiro eu vou tocar ela do começo ao fim, porque ela é pequena mesmo, para vocês conhecerem. Não estudei ela nem nada, vamos ver o que vai sair aqui, né? Mas eu já conheço ela, seja o que Deus quiser. Eu vou tocar ela do começo ao fim, para quem não conhece, ver como que ela é. Deixa eu sentar direitinho aqui. Essa cadeira é ruim para tocar piano. Ela é assim, ó. Segunda parte. Ela é assim, ó. Ela é mais ou menos assim, gente. Ai, meu Deus, professor, você errou. Ficou feio. Que feio, tá, gente? Foi feio. Por isso que o quê? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar junto. Vou mostrar para vocês como que a gente estuda isso aqui para não ficar feio. Para vocês não passarem vergonha igual eu passei. Porque se eu tivesse feito o que eu vou falar nessa live hoje, antes de tocar essa música, teria dado certo. Mas como eu não fiz e como a live não existia, vai passar a existir agora. Vai dar certo. Só. Deixa só eu tomar uma água aqui. Seguinte. O que acontece? Ó, o que eu falei para vocês na semana passada. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai... Meu Deus, eu esqueci de começar a live no Facebook. Enfim. Agora já era. O que a gente vai fazer? A gente vai... Primeiro analisar, ó. Aqui no começo, o que que... As coisas... Na ordem que elas vêm. Vamos ver o que tem que fazer no começo. Ó. Primeira coisa de tudo. Clave de Sol, clave de Fá. Estão vendo aí? Estão acompanhando? Ó. Clave de Sol, clave de Fá. Tá tranquilo. Fórmula de compasso. Dois por quatro. E a armadura de clave não tem. Não tem nenhum sustenido. E não tem nenhum bemol. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Não vai ter nenhum acidente, a não ser os escritos, né? É a tonalidade de La menor. Poderia ser Dó maior ou La menor. Beleza? Ó. Começa piano. Então, o que que eu faria se eu fosse vocês? A primeira coisa, quando eu fosse tocar, divide em partes, tá, gente? Igualzinho a gente fez semana passada, lá naquele minueto. E, ó. Vamos ver esses acordes da mão esquerda aí? Bem devagarzinho. Ó. É La menor, né? Ó. Um. Dois. Um. Repete bastante, né? Aí mudou de acorde, ó. Presta atenção. Gente, eu vejo... Pessoal errar muito nisso. Quando você vê uma informação que tá repetindo muitas vezes, uma acorde, uma nota, desconfia. Fica de olho pra ver aonde que vai mudar. Porque senão, às vezes, a pessoa passa direto da mudança lá do acorde e ela fica o tempo todo só tocando um acorde. Então, ó. Faz um... Aí na sua partitura, faz um asterisco, uma exclamação, qualquer coisa. Pra você lembrar que ali é onde muda o acorde. Tá? Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Mudou. E voltou. Mudou de novo. Agora é outro acorde. É o Dó maior investido. Mudou de novo. E aí tem um esforçado ali naquele meio. Naquele meio. Entenderam como é que é? Quer que eu faça de novo, devagarzinho, só a mão esquerda? Ó, vou fazer devagarzinho de novo, só a mão esquerda. Um. Dois. Dois. Mudou. Mudou. Aí, ó, qual que é a fórmula de compasso que temos aqui? Dois por quatro, ó. Dois por quatro. Tem que prestar bastante atenção nisso. Então, o que a gente vai fazer nesses acordes? Eu não sei se vocês já perceberam que eu tô fazendo isso. A gente vai... A gente vai... A gente vai colocar um apoiozinho no primeiro. Ó, esse daqui é estacato, tá, gente? Esses acordes todos têm que ser estacato, tá? Ó. Apoia e tira o peso. Ó. Apoia e tira o peso. Não, eu repeti duas vezes, né? Tá errado. Peraí, que eu não prestei atenção aqui, ó. De novo. Dois. Apoia e tira o peso. Apoia e tira o peso. Apoia e tira o peso. Ah! É só duas vezes, Azar. De novo. Ó, se acontecer isso com vocês aí em casa, repete e faz de novo. Ó. 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 Apoia e tira o peso. Apoia e tira o peso. Aí aqui você vai colocar um pezinho porque tem o quê? Tem um esforçado. Certo? Essa mão esquerda aí, tá mamão com açúcar. O bicho pega nessa mão direita. Essa mão direita, por que que ela é difícil? Porque ela tem que ser um toque bem articulado, tá? Não pode sair som de... O que eu gosto de falar é articulação de bêbado falando. Sabe quando alguém fica bêbado que ela fala assim? Pois é. Não pode sair o som assim, ó. Você não entende. Você não tem clareza. Como é que tá... Que notas são essas? Não entendi. Ó. Tem que sair tudo bem achiculadinho. Tem que ouvir todas as notas. Tem que entender todas as notas. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entenderam? É, lá, si, lá, si, lá, si, lá, si, lá, si, lá, si, dó, si, lá, si, dó, si, lá, si, dó, ré, mi, ré, mi, fá, sol, lá, lá, si, dó, ré, mi. Nossa, gente, eu tenho muita dificuldade de falar notas assim. Pra mim é trava-língua. Mas quando você tocar, você tem que entender tudo, ó. Tá, 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 tá. Vamos fazer só esses quatro compassos aqui da mão direita, ó. Que é difícil. Mas quando você pegar o jeito, quando você descobrir como que é que faz, aí você vai fazer o resto da peça inteira. Então, como é que você vai fazer? Ó. É... Primeira coisa de tudo, pro seu toque sair articulado. Faz devagar. Ouvindo todas as notas. Primeiro passo. Ouve todas as notas. Um, dois, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, ó, no finalzinho, ó, você tem quatro notinhas e no final tem um estacato. Então faz esse estacato Faz esse estacato E Faz esse estacato E aproveita pra Pra ir pra próxima Posição Pulou pra próxima posição Usa o estacato Pra ir pra próxima posição No caso aqui vai pra baixo Tá? São duas coisas que vai te ajudar Muito quando você for Estudar isso, tá? Outra coisa Pro som sair bem Achicladinho, bem bonitinho Fazer variação rítmica Toda vez que você tiver Um negócio Sei lá, um estudo do Chopin Um negócio do Locão Que tem que fazer muita notinha assim Tá, 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 tá Você tem que fazer variação rítmica Pro seu toque ficar bem achiculado Tá Vou dar algumas variações Pra vocês entenderem como é que é A primeira delas É a primeira nota rápida E a segunda longa Ou é ao contrário Não A primeira delas É a primeira nota Longa E a segunda rápida Olha só Faz isso no trechinho todo Que você quer fazer Ó Vou fazer de novo Vai lá Faz junto comigo Faz a mesma coisa que eu fiz aqui Pega o seu tecladinho Pega o seu pianinho E faz junto comigo Faz igual a mim Ó A primeira nota longa A segunda bem achiculada Bem achiculada Não tem problema parar bem na primeira Mas a rápida faz rápida e bem achiculada Bem achiculada Tá Faz aí Na sua casa Vou fazer igual a Dora Aventureira Vou dar um tempinho pra você fazer Muito bem É isso aí Tô brincando Gente Tô brincando Pelo amor de Deus Ó Aí a segunda variação A segunda variação Deixa eu ver se tá dando certo aqui Meu Deus Que calor que ficou aqui Engraçado Gente Brasília Não sei se Quem é gente Brasília sabe Brasília começa o dia Tá frio Aí do nada Fica calor Mas enfim Segunda variação É a mesma coisa Só que ao contrário A gente fez a primeira longa E a segunda rápida Agora vai ser A primeira rápida E a segunda longa Olha só Mesmo esquema Faz a longa bem longa E a rápida Rapidinha e bem achiculada Ó E aí tem outras variações também Mas só essas variações aqui Vai ajudar bastante pro seu som Pro seu toque sair bem achiculado Tá Encosta e puxa Encosta e puxa bem curtinho Não porque você tem que fazer o toque achiculado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me chega com som de bêbado na aula Não quero ver aluno nenhum meu Nem aluno que não é aluno meu Mas que assiste minhas lives Eu não quero Não tem mais desculpa pra chegar na aula Com som de bêbado Tá Ó Fez Fez todas essas variações Agora você vai fazer o que? Você vai De quatro em quatro Ó Para na primeira Um Dois, seis, quatro, um Acho que na prática é melhor do que Do que no É melhor eu explicar na prática aqui Do que na teoria Ó Presta atenção Um Dois, seis, quatro Um Dois, seis, quatro, um Entenderam? Um Dois, seis, quatro, um Um Dois, seis, quatro, um Bem achiculado Ó Gente, parece mágica Primeira vez Eu nunca vou me esquecer na minha vida Quando eu aprendi essa técnica De estudo aqui Primeira vez que eu fiz isso aqui Eu não dava nada Para esse exercício Foi uma professora da faculdade Primeira professora que eu tive De piano na faculdade O nome dela é Aileen Não, não vou nem Eu não vou nem arriscar Falar sobre o nome dela Enfim É Esse Isso daqui me ajudou muito Porque depois que eu fiz Todas essas Essas variações Eu consegui Mágica Assim, ó Estava tocando Mal E aí Comecei a fazer Normal E saiu O articulado Obviamente que não foi Essa peça aqui Tá Foi um outro estudo Enfim Mas toda vez que vocês Tiverem um estudo Que tem muita nota Que tem que ficar repetindo Tem que ficar fazendo Esses É Ou De quatro em quatro Ou de três em três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ou um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que tem muita nota Muita nota Muita nota Estuda desse jeito Que eu tô falando pra vocês E vocês vão ver Que é sucesso Ó Então Como prometi pra vocês Depois disso Vocês vão tá Conseguindo fazer isso É Bem articulado Aí é a hora De juntar as duas mãos Até aí Entenderam? Ó De novo Ó Lembra que Aqui ó O que que é isso aqui Gente Piano Não vamos Não vamos ignorar As coisas que estão Escrita nas baixas futuras Tá Ó Piano Ligeiro Tem um crescendo ali Vamos tentar fazer Tudo isso Ó Tá Com o ritmo Como que a gente resolve Destrinchando ele Tem que Tem que desenhar tudo Você tem que olhar Se você tá fazendo direito Você tem que saber Onde é o tempo um Onde é o tempo dois Onde é a metade do tempo Tá Então o que que eu aconselho Escreve aqui ó Eu falo isso pra todo mundo Mas nem todo mundo faz Quem faz Se dá bem Ó Um Nesse caso aqui A gente vai dividir como? A gente vai dividir em partes Só Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E É chato isso? É chato Mas é necessário Gente Não tem jeito Toda peça que você tiver Uma passagemzinha Que o ritmo é chatinho Tem que ir lá E fazer isso Aí o que que tu vai fazer? Você vai ó Primeiro vamos fazer Só a mão direita ó É pausa no tempo um E ela vai tocar lá no E Tá vendo? Ó Então fica assim ó Um E Dois E Um De novo Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Por que que eu não fiz esse Ré aqui ó? Porque tá ligado Tá vendo essa ligadurazinha aqui ó? Tem que ligar Então não repete Ó Vou fazer de novo Devagar com vocês Pra vocês não Se perderem aqui nesse ritmo Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Dois Fazer Não é de primeira Que você vai acertar esse ritmo Nem de segunda Nem de terceira Mas faz devagar Bem devagarzinho Repete de novo Conta os tempos Não adianta você colocar metrônomo Não adianta você assistir eu fazendo várias vezes O ritmo é de dentro pra fora Tá? Muita gente acha que vai resolver problema de ritmo Colocando metrônomo E na verdade o metrônomo é pra deixar o seu andamento Todo por igual O seu ritmo É Que você já tem É Todo alinhadinho Perfeitinho Se você não sabe o ritmo certo Na tua cabeça Onde que tá os tempos Não vai ser o metrônomo Que vai colocar ele dentro de você Tá bom? Então faz isso Conta os tempos Todos os tempos Um E Dois E Um E Quando o acorde vai cair sozinho Eu coloco Uma setinha pra baixo Um risquinho pra baixo Quando ele vai cair junto Aí eu coloco um risquinho Na nota que ele vai cair junto Ó O primeiro cai separado Aí o segundo cai junto com o segundo mi Aí depois Junto aqui ó Junto Aqui Aí aqui separado Porque tá ligado Aquela nota E aqui Junto também Aqui Junto E aqui junto Aí essas notinhas que sobraram Ó Você pode colocar pra cima também Ó Essas que não tocam junto Professor Minha partitura vai ficar um cabaré Pelo amor de Deus Não tem problema Ó Se você tá usando um livro Original Você não quer Você não quer rabiscar Tira uma cópia Uma xerox Só pra você ficar rabiscando E aí Ou então Se você tem cópia Aí é mais fácil Que você tem menos desapego Você risca ela todinha Aí depois você imprime Tira outra xerox Não tem problema Mas é importante pra entender Esse ritmo aqui ó Gente ó Tá todo destrinchado Esse ritmo aqui Pra vocês Então tem como ser mais mamão Mamão com açúcar Que isso ó Entreguei pra vocês ó De graça Tem aluno que me paga Caro pra eu ensinar isso Eu tô ensinando aqui ó No Youtube de graça Tá bom? Ó Então vamos fazer essa parte aqui Com as duas mãos agora Vamos só revisar a mão esquerda Que é o dó maior né Aí solta o sétimo Enfim Depois vocês olham aí Ou olham a música de novo Olham a batitura devagar Ó Fica assim ó Aí errei Bem confuso né Eu vou fazer devagar Um e Dois e Um e Dois e Um e Dois e Um e Dois e Devagar esse ritmo Gente Na hora de juntar Não tem outro jeito Tá? Aí o que você vai fazer agora Durante a semana Você vai pegar esse trechinho Você vai fazer tudo isso Que eu falei ó Vai olhar várias vezes E repetir várias vezes Até sair Tá? Não é nessa live Que você vai ficar Profissional nessa música aqui Não tá? Pelo amor de Deus Essa live aqui Por isso que ela até Fica salva Pra você assistir de novo Tirar dúvida Tá? Vai fazendo junto Que você não conseguir Fazer junto Comigo agora Durante a semana Você vai assistindo de novo E fazendo de novo De novo Até conseguir Tá bom? Então ó Vamos tentar tocar isso Tudo Ó Já foi a metade da música Eu acho Que a outra metade É só repetição Quando vocês Quando vocês Tiverem Nossa Babana Ao vivo Pra todo o Brasil Quando vocês Estiverem É Aprendendo uma música nova Quando vocês Estiverem Aprendendo uma música nova Dedica Bastante No começo Porque Geralmente O que os compositores fazem Eles escrevem O grosso Assim Que é a exposição Que a gente fala De como ele vai Desenvolver a peça Depois Então assim ó Se aprendeu bem O começo O primeiro tema Ou até o primeiro Ritornello Que seja Se aprendeu bem Aquilo ali Depois o resto Sai bem mais rápido Tá? Eu prometo Pra vocês Às vezes Na faculdade Eu ficava estudando Sonata Eu ficava assim Gente Eu não vou tocar Essa sonata inteira Nunca Porque O professor quer Que eu fique Só estudando Até o primeiro Ritornello Só que depois Com o tempo Eu fui entender Que até o primeiro Ritornello É O resumo Do que vai acontecer O resto Da sonata inteira Então você Sofre vários dias Às vezes Várias semanas Ali naquele comecinho E depois O resto Você aprende Muito mais rápido Você já entendeu Qual que é A lógica ali Tá? Então ó Vamos lá Tocar até onde A gente foi Devagar De novo Entenderam? Qual que é O segredo Pulo do gato Aí ó O que a gente Vai fazer Gente Uma dica Boa Que eu vou dar Para vocês Aqui Uma dica boa Que eu vou dar Para vocês Dessa mão direita Aqui ó Opa Não E agora Como é que eu faço Para desfazer O que eu fiz Gente Peraí Dá licença Ah Desfiz a cagada Que eu fiz Aqui na Pastura Uma dica boa Que eu vou dar Para vocês Aqui Da mão direita Essa mão direita Gente Vocês não Podem Deixar ela parada Eu sei Que às vezes Você está acostumado Igual a gente Fez um minueto Semana passada Que a mão quase Não sai do lugar Ela fica aqui Mas nesse Arabesque Aqui Você tem que Movimentar Sua mão Tem que subir Tem que descer Tá Aqui ó Solta Solta Essa posição aqui Vai para a próxima Vai para a próxima Chegou aqui Desceu Sua mão Ela sempre Tem que chegar Antes Sua mão Sempre tem que chegar Antes Da hora de tocar Ela não pode chegar Ela não pode chegar Em cima da hora Que a chance De esbarrar É muita E ela também Não pode chegar Atrasada Porque aí Perder o ritmo Já era Vai ficar atrasando A música Então o segredo De você não ficar esbarrando Nesse tipo de peça Que tem salto É levar a mão Para a próxima posição Mesma posição Vai para a próxima Vai para a próxima Vai para a próxima Enfim Eu errei um pouquinho Aqui né É Tem que descer Para cá né Desce para essa posição Aqui Com o dedo 3 No mi Tá Ó Isso daqui gente É o segredo Dessa peça aqui Fazer aquelas Variações rítmicas E mudar de posição Muda de posição Vai para a próxima Desceu Aproveita Aproveita Essas pausas Ó A pausa No piano Não é para a gente Ficar morgando Não tá Com a mão parada Lá não Aproveita a pausa Para antecipar Alguma coisa Você tem pausa Aqui ó Tem um tempo De pausa Desce a mão Para a próxima Posição Tá Ó Vou fazer de novo Para vocês verem Como que é Sacaram Essas sacadas aí Que eu passei para vocês Gente O resto Vocês aprendem Sozinho Mas eu vou Seguir aqui Junto com vocês Para não abandonar vocês Aqui ó Eu vou apagar Isso aqui tudo Que eu já escrevi E por quê Porque eu acho Que vocês já copiaram Pelo amor de Deus Se não copiou Volta e copia Que é importante Aqui gente Nós temos Um negócio Que o pessoal Chama de casa 1 Casa 2 Ou Você pode chamar Também de primeiro final E de segundo final Então ó Primeiro Tá vendo isso aqui Isso aqui é Ritornello Que que é o Ritornello Vou desenhar Vou desenhar Para vocês Bem básico Para quem não sabe Para quem já sabe Vai lembrar Mas para quem não sabe Vai aprender agora Ó Ritornello É o que Quer dizer Que você vai voltar Para alguma parte Da música No caso É aqui nesse terceiro compasso Porque tem o outro Ritornello Tá vendo Tem um virado Para cá E um virado Para cá Esse de cá Ó Você tocou a musiquinha Toda Até aqui Aí chegou nesse Ritornello Virado para cá Quer dizer que você Volta para esse Ritornello Que está virado Para cá Aí Só que esse Ritornello Tem a casa 1 E a casa 2 Você pode considerar Também como Primeiro final E segundo final Então você vai Tocar lá Ó Primeira vez Vai voltar Ó Primeira vez Você vai tocar Até aqui E vai voltar Quando for a segunda Vez que você estiver Repetindo esse Ritornello Você vai pular Para cá E vai seguir Aí é o segundo final Por isso que eu também Gosto de chamar de Primeiro final E de segundo final Tá bom? Ó Então olha lá Como é que Como é que é o mistério Ó Vou fazer com o primeiro Com o segundo final Tá? Repetiu Repetiu Segundo final Aí o segundo final Acho que tem Um estacato aqui Aí o segundo final Tem uma notinha Diferente Só o dó Aqui com a mão direita Entenderam? Ficou claro? Deu pra entender? Se não tiver Professor Não entendi Fiquei confuso Você me manda Mensagem aí Que eu Explico de novo Tá? Vamos seguir? Vamos seguir Aí ó Nós começamos aqui Aí Dá um problema Lascado Por quê? Porque começa A tocar com a mão Esquerda Geralmente As pessoas São destras Não é mesmo? Tá bom Meio litro de água Na live Mas o processo É o mesmo Aqui na mão esquerda Mesmo processo Do começo Tá? O que que a gente Vai fazer? A gente vai fazer Ó Vou mostrar pra vocês Como que é Essa parte aqui Tá? Ó Tá? Ó Aí Professor Como é que eu estudo isso? Gente Vocês vão errar muito Vocês vão ter mais dificuldade Com isso Que eu já sei Tá? Professor Como é que vocês sabem Que eu vou ter dificuldade aqui? Porque eu sei Gente Eu já ensinei isso aqui Pra Sei lá Setenas de alunos Que fizeram aula comigo Não sei do que eu tô falando Mas o que que vocês tem que fazer? A mesma coisa Variação rítmica Solta Vai pra próxima posição Solta Vai pra próxima posição Depois faz as outras variações rítmicas Faz o estacato Faz o 4 em 4 Mesma coisa que a gente fez no começo Opa Gente, pelo amor de Deus A transmissão foi pausada aqui Porque o celular resolveu avisar que acabou a bateria Ó Mesma coisa que a gente fez lá no começo Na mão direita Agora a gente vai fazer Na mão esquerda, tá? Então o que que É assim Mesmo trabalho E aí eu vou te mostrar pra vocês Como é que tem que sair Gente Diga não A articulação de bêbado, tá? Tem que ser a articulação de rapper Tem que ser aquela articulação Que você ouve tudo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Não pode sair Não pode Não pode sair Nenhuma notinha falhada, tá? Porque senão os estudantes da USP cancelam vocês na internet Nem Não pode Gente, não pode errar Tá bom? Enfim Entendedores entenderam Ó Tudo bem articuladinho Tá? Bem articuladinho Faz aquele trabalho de variação Ritmo que eu ensinei pra vocês Que vai ser importante Mão direita É simples, né? Opa É aqui embaixo Aí a mesma Gente A mesma coisa Que vocês fizeram no ritmo Lá em cima Vocês vão fazer aqui Porque tem Vai ter tipo uma síncope Aqui, ó Ó 1 E 2 E Isso aqui cai no E do 2 Numa coisa aqui 1 E 2 E E aí faz isso Nessa parte toda que você tiver Dificuldade no ritmo Ó 1 E 2 E 1 E 2 E 1 E 2 E 1 E 2 1 E 2 E 1 E 2 E 1 1 1 1 1 1 Aí, ó Se você tiver dificuldade Com o dedilhado Vou fazer devagar Pra você ver Quais são os dedos Que eu tô fazendo Mas são esses Que estão escritos Na parte de altura Mesmo, tá? Ó Certo? Com as duas mãos Fica assim, ó De novo De novo É aqui, ó Repete Parecido, tá? Muda o acorde Aqui, né? E vocês vão ter que ler Tá? Pelo amor de Deus Não vou ficar Passando notinha Pra vocês Mas muda um pouquinho As notas Aqui, ó Aí, ritornello Casa 1 Casa 2 Tá vendo? Gente, tô passando Mais rápido agora Que agora vocês já sabem Como estudar, tá? Ó Repetiu Repete Aí, ó Casa 2 Agora Cadê a renderização? Tem uma falhada aqui Na renderização do tablet Engraçado Aí, ó Vamos pro final Gente O final Mesma coisa Do mesmo jeito Que a gente estudou No começo Ó Por isso que eu falei Pra vocês Estudar Prestar atenção Naquele comecinho Porque aquele jeito De estudar Vai valer Pro resto Da peça, tá? Se você perdeu O começo Da live Depois volta Que vai ficar gravado E presta atenção Como que é Que estuda essa peça Ó O finalzinho Esse é o final Só vou dar Uns detalhezinhos Porque, ó Todo mundo Erra Esse final Principalmente Iniciante Principalmente O pessoal Que nunca Estudou Isso aqui, ó Todo mundo Erra Esse final Por quê? Que ele fica mais difícil Que ele tem mais salto E porque Não pode perder energia Ele é crescendo Então aqui, ó Ele começa aqui, ó Deixa eu ver Se ainda tá conectado aqui Ele começa aqui, ó Crescendo Tá vendo? Ele vai mudando Muito de posição Ó Tem um salto, ó Chega aqui forte Depois o crescendo Tem escrito Resoluto Ali O que que é Resoluto? Com Resoluto é Resolvido Resoluto é Algo que você faz Com confiança Com coragem Resoluto E final Esforçado Só que Como que todo mundo Faz isso aqui? Como vai ficando Mais difícil E como é O finalzinho As pessoas vão Desistindo da peça E elas vão fazendo De qualquer jeito Já vi isso daqui Milhares de vezes Tá? Ó As pessoas Geralmente fazem isso aqui Isso aqui é a demonstração De como não tocar Não é pra terminar a peça assim Tá? Essa peça não é assim Essa peça Ela é leve Ela é ligeira Ela é forte Ela é brilhante Então não pode terminar assim Gente É feio Ó Tem que terminar Com confiança Faz um crescendo bonito E termina Firme e forte Olha só como que tem que ser O final Tem que ser assim O final Tá? Pra cima Não pode ser mole Não pode ser de qualquer jeito Mas aí você pode me perguntar Professor Como é que eu vou fazer Porque é muito difícil Presta atenção Naquilo que eu falei No começo Que muda muito De posição O que você tem que fazer Como que você tem que estudar Isso aqui Tem que fazer o seguinte Tocou aqui Vai pra próxima posição Vai pra próxima Vai pra próxima E desce E sobe É muito salto Você vai ter que Você vai ter que treinar esses saltos Não tem jeito Tá? Ó Salto Ó Próxima posição Saltou Próxima Solta essa mão Ó Daqui pra cá Faz esse estacato Ó Já vem pra cá Tarararará Vem pra cá Tá? Pode até Treinar um pouquinho Isso aqui Ó Faz isso Aí faz isso Que é a posição E aí depois tem que treinar O salto daqui Pra cá Gente É muito salto Tá? E a sua mão Seu braço Não pode ficar parado Outra coisa Pra não errar muito Ficar com o bracinho De dinossauro aqui Não tem como fazer isso Com o bracinho de dinossauro Muito perto do piano Isso aqui não vai sair Por quê? Não tem mobilidade Ó Pra vir pra cá Ó Não tem espaço Não é porque minha barriga É grande não Porque o cotovelo Porque o cotovelo Tá preso aqui Ó Tá preso aqui Ó Não pode ficar preso Tem que ficar Ó Longe O cotovelo tem que ficar Na frente do corpo Ou do lado do corpo Tá? Então pega a distância Correta Ó Aquela distância Que eu falei pra vocês De medir com o braço Distância correta Treina os saltos Treina devagar Ó Faz assim Com as duas mãos devagar Vai pra próxima posição Vai pra próxima Vai pra próxima Salta Salta Outro erro comum De salto Que as pessoas fazem Elas fazem isso aqui Ó Aí erra Ó Vou fazer de novo Elas querem tocar Elas querem tocar Antes de chegar no lugar É ao contrário Tá? Primeiro você chega Com a sua mão lá Primeiro Depois você toca Ó Cheguei aqui no Mi Não importa que isso vai te atrasar No começo Tá? Treina chegar Chegar primeiro Ó Chegou Aí esse final Vocês vão ter que treinar Muito Várias vezes Devagar Tá? É... Não é Na primeira Dia Às vezes Nem na primeira Semana Que vocês vão conseguir Fazer isso Mas ó Fica com isso Dentro do ouvido De vocês O final correto É assim Tá? Tá? Firme Pra cima Você fez uma peça Do começo ao fim Brilhante No final Ela tem que terminar Brilhante Também Tá? E quem vê você Tocando isso aqui Vai achar lindo Maravilhoso Porque Você terminou Com maestria Tá bom Minha gente? Então ó Eu acho Que por hoje É só Espero que tenha sido Útil Pra vocês Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Terça-feira A gente tem live A gente tem aula De novo Tá? Ó Deixa eu Fazer meu jabá aqui Terça-feira Meio-dia Nós temos live De novo Coloca tudo isso Em prática Professor Essa música É muito difícil Pra mim Eu acho Que eu não vou conseguir Estuda devagar Estuda durante a semana Mas mesmo assim Se você não conseguir Você achar que Essa música Não tá do seu nível A live 15 Da semana passada Nós fizemos Um minueto do bar Que é bem mais simples Ela é bem mais fácil Tá? Aí estuda aquela música E estuda Gente Tem que colocar em prática Não adianta Eu vim aqui E ficar assistindo Tem que pôr em prática Tá bom? Um beijo Gente Boa semana Bom final de semana E até a próxima aula Tchau Tchau